Marcio Santos, Grupo Caçadores de Notícias de Juiz, sempre buscando a notícia e a informação na hora exata, no momento exato da região. Pessoal, um acidente de trânsito agora envolvendo dois veículos, aí na Avenida de Túlio Vargas, em Juiz. Vamos tentar aproximar um pouquinho mais, mas procurar para não mostrar as pessoas. E tem três pessoas feridas num veículo Corsa, ciclo Corsa e um Celta aí. Na cidade de Juiz se acidenta, pessoal. Daqui a pouquinho a gente informa vocês mais da situação aí. Se acidenta agora mesmo. Obrigada, Militários Samu, no local. Bastante movimentado aí, pessoal. Aqui na Avenida de Túlio Vargas, em Juiz. Samu acabou de chegar no local e está fazendo o resgate, pessoal. Não vamos aproximar muita imagem, porque tem pessoas feridas e três pessoas dentro de um veículo Corsa de cor preta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí